Fala galera, beleza? Boa noite pra quem tá assistindo agora a noite, pra quem vai assistir amanhã de dia também, de tarde, bora lá, bora pra mais um vídeo então. Galera, calma aí, não vai ficar escuro assim, tá? Tem uma grande novidade pra passar pra vocês, pra todo mundo aí que já acompanha, toda semana a gente tá fazendo uma inauguração aqui, uma expansão do orquidário. Então tá perto da inauguração, mas hoje foi mais um passo dado e a gente tá muito feliz, né? Ou agora, pessoal, a gente tem iluminação no orquidário, né? A luz chegou e coloquei sete refletores, vou pedir pra ligar agora a luz. Aí, agora tá totalmente iluminado o orquidário, tá? São sete refletores, mais um ali atrás, então são oito refletores ao todo, vou colocar talvez mais um ali dentro. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Ó, lá em cima tem um refletor, lá no canto outro refletor, aqui atrás, bem aqui, ó. Aqui atrás, ó. Aí, aqui outro refletor, né? Aqui atrás, mais dois, ó, um aqui e outro ali, né? Lá atrás, aqui atrás também, mais um. Então, tem muito refletor. Esse de cima aqui, ó, bem aqui atrás da gente, tá vendo? Ele tá totalmente focado aqui, porque vai ser aqui a bancada, eu já falei com vocês, a mesa. Né? A gente vai entrar aqui, ó, aqui tá a entrada, tá tudo bagunçado aqui em casa ainda, mas vamos lá. A entrada vai ser aqui. Aqui vai ter um banco grande, confortável, pra poder sentar, né? Pra pessoa sentar. Aqui vai ser uma bancada, bem aqui. E aqui atrás, vai ser o seguinte, nessa reta aqui, paralelo ao orquidário ali, tá vendo? Bem aqui nessa reta, vai ter uma outra estrutura igual a essa aí. Que vai parar, vai aqui nessa ponta do orquidário aqui. Então, daqui dessa ponta do orquidário até lá no final, a gente vai ter uma outra estrutura daquela ali. Qual é o conceito e por que de eu colocar uma do lado e aqui desse lado de cá. Mas, de fora a fora aqui, ó, bem aqui, a gente entrou no orquidário, né? Bem aqui, até lá no final, a gente vai colocar em toda essa região uma bancada de 1,80m por 3,70m, tá? Então, ela vai ter 1,80m de largura, vai ser bem grande, pra ir pra essa segunda parte aqui do orquidário. Que ali eu ainda não sei o que eu vou fazer, tá, pessoal? Esse orquidário aqui antigo vai samir, vai totalmente, vou retirar totalmente, né? E a gente vai ter uma estrutura totalmente nova aqui. Aqui no alto, ó, já dá pra ver fio passando, tá vendo, pessoal? Já tá tudo pronto. O fio que tava passando por baixo, hoje o rapaz veio e passou por cima de antena, eu vou arrumar ele, né? Vou direcionar ele direitinho, pra mais próximo dos paus ali, dessas escoras possível, pra poder também não retirar luminosidade. Ah, Léo, mas um fio não dá nenhuma diferença, galera? Quanto mais luminosidade tiver, melhor. Léo, por que que você colocou a bancada aqui e ali uma outra estrutura de metal igual aquela ali? Vou explicar pra vocês. Isso daí vocês têm que saber fazer na sua casa. Então, galera, ó, vai mais uma dica aí pra você que tá querendo montar seu orquidário, pra você que não sabe identificar onde colocar, né, todas essas plantas. Vem pra cá que aí eu pego o orquidário lá atrás e fica mais bonito aí. Pronto. O que que acontece? Primeira coisa quando você vai fazer seu orquidário, passo 1, vai analisar sempre, sempre, sempre luz solar. Galera, luz solar é fundamental pro cultivo. Então, lá naquele canto aqui desse muro, tá vendo, pessoal, de fora a fora aqui, esse muro, ali atrás é o melhor lugar. Por quê? Porque tem mais luminosidade. Quanto mais pra cá onde eu estou, ou seja, quanto mais você caminha de lá e vem andando pra esse lado de cá, aqui, até chegar nesse orquidário antigo, é menor a luminosidade. Então, nesse local aqui da frente, onde é o orquidário antigo, a gente vai colocar o cultivo de seedlings, que seedlings não necessitam de tanta luminosidade, mas sim de uma manutenção de umidade ambiente, tá? Então, aqui vão ficar os seedlings. E aqui, plantas adultas, né, plantas de cerrado, valquiriana, talvez nobilho, que eu estou pensando em começar a cultivar também. A galera tem pedido muito aí, então, quem sabe pro ano que vem isso, tá, pessoal? Lembra do planejamento, já falei muito isso aqui sobre vocês. Então, por que eu vou colocar uma outra estrutura do lado ali, daquela mesma altura? Por quê? Porque aqui eu vou ter maior luminosidade. Se eu até pensei em fazer o seguinte, colocava, deixava aquela lá, colocava aqui no meio, a bancada, e aqui no canto, uma outra estrutura igual aquela ali. Só que aí eu tenho um problema, o sol, ele pega bem aqui, então ele pega de lá pra cá. Como se eu estivesse pegando no meu rosto aqui, pessoal, ou você olhando. Então, se eu coloco uma estrutura mais alta do lado de cá, essa aqui ia ficar no meio, aqui eu colocava, por exemplo, aqui eu ia colocar uma estrutura bem aqui de metal alto, tá? E aqui uma bancada. O que ia acontecer? Como elas estão penduradas, elas iam fazer sombra na bancada. Então, o que é que eu optei? Fazer a mesma estrutura, só uma continuação daquela estrutura lá, aqui. Feito isso, aí aqui eu venho e jogo uma bancada. Por quê? Porque o orquidário de cá não vai atrapalhar, entendeu? E aí, essas orquídeas da bancada vão receber uma maior luminosidade ambiente. Então, tudo isso você tem que pensar. Onde eu vou posicionar as bancadas? Onde eu vou posicionar plantas penduradas? Onde eu vou posicionar matrizes? Onde eu vou posicionar plantas que precisam de mais umidade? Então, toda essa disposição de plantas, a gente vai fazer vários vídeos aqui no canal e eu vou passar isso pra vocês. Mas o mais gratificante é essa luminosidade, galera. Tô muito feliz, tá muito claro aqui, tá ficando ótimo. Parece que eu tô gravando um vídeo de dia. Não fica nada a dever, não tá devendo nada aqui. Eu vou entrar no orquidário. Galera, tá chovendo demais aqui em Anchieta, no sul do estado. Então, assim, o orquidário tá todo molhado. Vou só mostrar de fora pra vocês. Olha só, totalmente molhado. Muito úmido mesmo. Eu tô cansado, tô com uma dor nas costas aqui, galera. Mexendo a semana inteira. Olha como tá o meu orquidário. Vocês nem reconhecem, né? Tinha tanta planta aqui. Eu odeio isso aqui, galera. Planta em cima, assim, eu não gosto, não indico, tá? É porque chegou numa situação extremamente séria. Então, não tinha pra onde eu correr, fiz isso. Molhou muito. As plantas que abriram já vão sentindo, né? Algumas permanecem. Essa daqui, por exemplo, já mostrei pra vocês tantos dias atrás e continua. Tudo muito molhado, tudo muito úmido. Mas o mais interessante é isso aqui. Eu tô andando e tô conversando que vocês têm a luminosidade ali. E agora tem um outro refletor lá no alto, ó. Aquele refletor ali foi instalado hoje. Não tinha também, né? Pessoal que gosta de aclande. Tem muito botão chegando. Ainda não abriu, pessoal. Mas tá muito claro aqui dentro do orquidário. Tô gostando demais. Primeira vez que eu tô entrando é quando eu tô fazendo essa filmagem. Eu não tô tendo tempo, pessoal. Tá? Então, ó. Tá tudo luminosidade. Galera, isso é muito importante você ter no seu orquidário. Aqui em cima, tá vendo? Lá no canto já tá mais escuro. Já mandei, já comprei lá, no caso. Eu vou colocar uma aqui nesse canto, lá na quina, pra iluminar aquele canto ali que tá todo escuro. Tá vendo? Eu não gosto de nada escuro à noite. Por quê? Porque eu quero andar no orquidário. Eu quero ver completamente. Então, a gente tem que ter uma boa disposição. Vocês sabem que eu sou um pouco exigente com organização. Sou exigente com iluminação. Tudo isso, galera. Eu quero proporcionar algo de excelência aqui. Tá? Sempre procuro excelência. Né? É. Então, o orquidário aqui, por exemplo, tá um pouco apertado. Eu não gosto disso. Isso aqui vai ser totalmente modificado. Galera, vamos lá. Primeira vez que eu tô vendo, ó. Ó, a clande em botão, pessoal. Olha aqui. Já mostrei isso pra vocês. Olha essa outra aqui, também em botão. Né? Aqui tem um outro botãozinho vindo. Vamos lá. Vamos caminhando aqui. Aqui eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Tá chovendo muito aqui. Muito mesmo. E isso aqui é algo normal de acontecer. Essa planta eu peguei de um replante. E como tem chovido muito, pode acontecer uma mancha amarela. Eu quero achar, porque hoje teve um colega que acompanha o canal, gosta demais do canal. E o cara me pediu ajuda sobre isso. Então, eu vou passar esse conhecimento pra vocês. Primeiro, deixa eu olhar aqui. Galera, ó. Um botão aqui de a clande. Dois botões. Três botões. Todas as plantas que estão vindo floração. Ali atrás também outra. Né? Mas vamos lá. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Vou ver se eu encontro aqui. Eu achei essa planta aqui. Deixa eu tentar retirar. Só um segundinho, galera. Vamos lá. Por quê? Porque isso aqui é algo muito interessante. Principalmente pra quem tem orquidário aberto. Tá? Vou usar essa planta de exemplo. Não é o melhor exemplo. Mas já vai dar pra entender. Eu comprei essa planta há algum tempo. Vamos pra lá aqui. Eu não gosto de ficar apertado. Segura um pouquinho, galera. Vamos lá. O que acontece? Eu comprei essa planta. Né? Essa planta foi replantada e não tava muito bem enraizada. Eu já falei isso. Algumas pessoas concordam. Outras não concordam. Mas tudo bem. O sanção do campo. Ou sabe? Ah. O pessoal do Nordeste aí conhece. Ele é muito bom. Mas eu já percebi que não é todo sanção que vai bem, galera. Não é todo. Alguns vão muito bem. Outros nem tanto. Essa planta aqui, por exemplo. O enraizamento dela eu não achei satisfatório. Só tem duas raízes. Tá vendo? Uma aqui e outra ali no meio, aqui na frente. Agora que tá soltando mais raízes nesse novo broto. Que tá bem ali, ó. As novas raízes. Então. O que acontece? Uma planta tipo. Né? No cruzamento também de plantas tipos. Típicas. E aqui, ó. O que acontece? Tá vendo essa folha amarela? Com esses pontos pretos. Isso daqui é algo que acontece muito. Muito. Principalmente. Com um local aberto. Igual o nosso. Assim aqui de casa. Que não tem aquela lona plástica. Aqui no meio eu tô estudando. Provavelmente eu vou colocar. Vou ter uma outra experiência. Posso quebrar a cara? Posso. Pode ficar muito quente aqui? Pode. É um grande risco. Mas a gente vai tentar aprender. E eu vou passar isso pra vocês. Então é algo muito bom. Mas voltando lá. Essa plantinha aqui. Tá vendo? Tá com essas pintas pretas. Pessoal. Isso aqui é o seguinte. Normalmente quando chove. Vêm essas pintinhas pretas. Né? Isso é fungo. É proliferação de fungos. Em regra. Se você apertar. E ver que tá mole. E fedendo. Isso é bactéria. E aí se for bactéria. Normalmente você tem que eliminar a planta. É. Não coloca a mão em mais nada. Enfim. Em regra é fungo. Na planta tá durinha. Folha. Não tá. Não tá fedendo. E tá com essa manifestação aqui. Isso é um tipo de fungo. Então você vai ter que fazer a aplicação de fungicida neles. Né? Pode jogar canela. Pode fazer o que for. Léo. Você arranca a folha? Eu particularmente arranco. Léo. Isso não arranca. Você acha que vai dar um grande problema? Eu acho que não. Acho que ela vai eliminar normalmente. Mas eu não gosto de ficar ver vegetal assim. E mais do que isso. Eu tenho medo disso aqui. Pra... Pro... Pro... Pro bubo da flor. Da... Pro bubo da planta. Então eu retiro. É... Não acho que seja uma regra. Se isso ir sempre pro bubo. Não vai. Mas é um risco que eu tenho. Uma coisa minha. De cultivo meu. De experiência aqui. Então eu não indico. Por isso que eu faço dessa forma. Que eu tô falando com vocês. Vamos voltar pra lá. Pra colocar lá no lugar. Vocês acompanharam eu indo lá. Agora vocês vão acompanhar eu voltar. Aqui eu tô olhando. É um sídlin valquiriano que eu amarrei ali. Tá vendo? Bem naquele... Naquela casca triangular. Tô esperando ver enraizamento. Galera. Chuva. Vocês sabem. Chuva é excelente. Para enraizamento. Então. Provavelmente. Semana que vem. A gente vai ver muito enraizamento. Eu vou mostrar muito enraizamento pra vocês. Olha essa... Essa... A cor da raiz. Dessa clande. É uma cor sim. Muito linda. Muito bonita. Não é mesmo. A diferença de uma clande albécens. Olha agora aqui. A cor dessa raiz. Raiz de planta albécens. Filha de plantas albécens. O cruzamento. E aqui agora. Filha de plantas. De cruzamento típico. Né? Deu pra notar bem pessoal aí? Deu né? Tá vendo? Rosado na ponta raiz. Então é isso aí. Galera. Vou passar agora duas dicas fenomenais e fundamentais pra você que quer ter planta, colecionar e entender, conhecer mais da planta. Às vezes você vai comprar seedlings e não sabe. Deixa eu só tentar colocar isso daqui. Me ajuda aí plantinha. Vamos apanhando aqui ó. Vocês vão rindo de mim aí. Tá? Mas não tem problema não. Vou apoiar com o celular também. Só um segundinho aí galera. Vamos lá. Uma dica que eu quero passar pra vocês e que é assim, fundamental, vocês precisam saber. Principalmente a clã de valquirianas. As catleias em geral isso que eu vou falar agora. Dica pra você saber se vai ser planta alba, albina ou não. Há indicativos. Primeiro indicativo. planta com raiz verdinha. Tipo essa. Ah, raiz verdinha vai ser alba. Tá errado. Porque essa aqui é filha de albesta e vai ser uma planta albesta. Eu falo com vocês. Léo, então o que você me fala? Ela tem que ter essa raiz verde clarinha igual tá aqui ó. Bem aqui. É, ela não é que tem que ter. Se ela, ela, a alba, ela vai ter essa raiz. Né? A alba, a alba mesmo vai ter essa raiz. Então Léo, me ensina o macete. Que você descobriu aí e conversou. Aprendi também com muita gente, tá pessoal? Isso. E o macete é o seguinte. A brotação da planta tipo, ela sempre vai ter pigmentação. Seja albesta, seja tipo, seja cerulha. Né? Então ó, já mostrei essa planta cerulha aqui pra vocês. Bem aqui ó, tão vendo? Ó galera, não sei se eu vou conseguir mostrar agora à noite, mas ó. Essa aqui é a cerulha. Peraí, peraí. Vamos lá, vamos ver. Aí galera ó, ali a brotação dela, tão vendo? Bem aqui ó, bem na ponta do meu dedo, aqui na frente. Planta cerulha, brotação, até pra confundir com a planta típica. Né? Planta tipo, a brotação totalmente pintalgada. Né? Aí a gente vai pra uma planta albina. Vamos ver a brotação da planta albina? Vamos lá? Aqui ó, na ponta do meu dedo ó. A brotação pessoal, é totalmente sem pigmentos. Tá? Totalmente sem pigmentos. Então é isso aí. Se você quer ter uma planta alba, analisa bem a brotação. Por isso que muita gente quando vai vender sida, eles mostram, olha a brotação como que tá. Aí você vê a brotação, às vezes você não entende e é por isso. A planta albina, ela vai ter a brotação completamente sem pigmento. Tá? A raiz também, mas completamente sem pigmento. Olha as plantas albas e repare isso. Passa a reparar que você vai chegar a essa conclusão também. Agora que eu já tô aqui, vamos aproveitar pra mostrar isso aqui pra vocês. Olha o tamanho desse botão. Galera, eu não acho que vai vir uma forma excepcional, mas eu acho que vai vir uma forma muito grande. Olha o tamanho disso aqui. É bem grande. Isso aqui também é uma outra planta com botão. E aqui atrás também é mais outra planta com botão. Olha aqui o botãozão dela, ó. Bem aqui, né? Aqui atrás. Agora, outra planta com botão. Essa aqui é a planta. Essa aqui é a clã de sunshine. Eu já mostrei isso aqui pra vocês. Lembra daquele corte que eu plantei, galera? Vamos mostrar ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a brotação dele bem aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma planta rubra. Uma clã de rubra. E eu quero mostrar essa clã de pra vocês. Então, a dica que eu dou. Aguarda um pouquinho. Que daqui umas duas semanas, uma semana, a gente vai começar a ver muita floração de valquiriana, de aclande e de muitas outras. Léo, o que você me diz desse final de semana? Galera, vamos lá. Vamos para a programação do final de semana. Para quem quer bater um papo comigo, trocar uma ideia, me conhecer, né? Amanhã, eu vou estar em venda nova do imigrante. Porque tá tendo, rolando uma exposição lá. E essa exposição, o que que acontece? É uma grande exposição no Espírito Santo. Em venda nova do imigrante. O Heron Gonçalves tá fazendo essa exposição, né? E eu vou lá, vou participar, vou comparecer lá amanhã. Estarei lá, melhor falando. Então, se você também estará em venda nova do imigrante, troca uma ideia comigo lá. Chega, se apresente. Vamos bater um papo. Vamos aprender, vamos conhecer. Tá bom? Vai ser um grande prazer. Pessoal, voltou a chover forte. Eu vou ter que encerrar o vídeo. Tá? O que eu queria mostrar pra vocês hoje era esse aí, o conceito do orquidário. Né? Como que já mudou. Agora, eu tô correndo atrás do sombrite, pessoal. Pra tentar achar um sombrite de qualidade e com preço razoável, né? E eu vou falando com vocês. Sombrite é de 70%, tá? Vou utilizar o sombrite de 70%. Olha, como eu estava vendo isso aqui, isso aqui foi o que pingou na câmera do celular. Tá chovendo bastante. Mas então é isso aí, galera. Amanhã, então, exposição em venda nova do imigrante. A quinta exposição nacional. Vamos lá, vamos comparecer. Vai ser muito bom. Tem lindas plantas expostas. E tem surpresa pra vocês amanhã. Eu acho que eu vou fazer um vídeo bem legal lá. Tá bom? Então é isso aí. Pessoal, meu muito obrigado. Tchau, tchau. Uma boa noite. Deus abençoe você, a sua família. E um ótimo final de semana que seja de muita luz. E muito sucesso aí na sua casa. Pra todo mundo. E suas orquídeas. Manda foto pra mim das suas orquídeas. E comenta aqui embaixo tudo o que você acha. E se você tá gostando disso aí. Valeu. Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.